Mensagens de fé e oração são reforçadas no dia 13 de maio, quando em 1917, Nossa Senhora de Fátima apareceu em Portugal, convidando a humanidade a oração diária em favor da paz. Nesta segunda-feira, 13 de maio, fiéis na Igreja Católica se reuniram para a rememoração do feito às 12 horas nas diversas igrejas. Foram mensagens de advertência e esperança à humanidade que atravessava duas grandes guerras mundiais. Na paróquia de São Sebastião e Parnaíba, muitas pessoas participaram da celebração eucarística. Celebrar hoje 13, como o dia de Nossa Senhora, é celebrar de maneira muito especial a bondade de Deus que vem até nós e que nos dá uma mãe. Seria muito estranho para um católico, sei lá, negar a presença da mãe, já que foi o próprio Senhor Jesus que, na cruz, entregou ao seu discípulo, que é cada um de nós. Então, celebrar Nossa Senhora é celebrar a alegria, a simplicidade, a humildade, é celebrar a doçura de alguém que quer colaborar com a obra de Deus. E ela disse sim ao projeto do Pai. E nesse 13, o que é que ela nos ensina? Ensina que a gente não deve desanimar, que a gente deve ter coragem, que a gente deve manter-se firme, que diante das tribulações não devamos temer, mas devamos ter coragem para levar a nossa cruz até o fim. E aquilo que ela disse há muito tempo atrás, continua-se muito real para nós hoje. Rezar, pegar o nosso rosário, rezar com fé, com devoção. Hoje, nós celebramos a primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima. E nós teremos ainda mais cinco a comemorar, que a última é 13 de outubro. E, portanto, renova-se hoje o pedido da Mãe do Céu. Rezai, rezai sem cessar. Nós agradecemos a Deus por ter mãe. E, por isso, suplicamos a presença dela, maternal, para nos ajudar. A devoção a Maria, Mãe de Jesus, com o título Nossa Senhora de Fátima, é um marco muito importante para os católicos. Inclusive, graças lhes são atribuídas em momentos difíceis. O nome foi escolhido Tatiana. Só que aí eu nasci de oito meses, precisei ficar na incubadora. Passei um mês na incubadora. Eu tenho 60 anos, eu nasci em 1964. Naquela época, só existia de maternidade, a maternidade do doutor Edgar Veras. Então, era restrito o número de incubadoras. Então, ele deixou eu ficar um mês, né? Eu não poderia mais ficar porque precisava para outras crianças. Então, ele disse à minha mãe, leve sua filha. Se ela morrer, leve sua filha para casa. Se ela morrer, a senhora é muito jovem. Acho que minha mãe tinha 22 anos. A senhora consegue ter outros filhos. E assim minha mãe fez, me levou para casa. Só que quando eu cheguei em casa, a minha mulher afundou. Então, aí minha mãe correu para o médico. Nessa época, era a maternidade Santa do Virgem, onde é a Santa do Virgem hoje. Lá era a maternidade Nossa Senhora de Fátima. O nome do médico era doutor Manuel de Brito. Ele disse, eu tenho uma filha com o nome Maria de Fátima. Leve agora imediatamente sua filha para batizar e troque o nome dela. Coloque de Maria de Fátima e diga que a partir desse dia, a senhora não é mais a mãe dela. A mãe dela é Nossa Senhora de Fátima. E assim minha mãe fez, estou aqui, eu viva. O dia 13 de maio é muito importante para Portugal e para o mundo devido à Nossa Senhora de Fátima. Para o Brasil, é data de profunda mudança com a libertação dos escravos. Durante a celebração eucarística, homenagens foram feitas e renovação de votos à Maria. Em seguida, a bênção do Santíssimo reuniu fiéis próximos ao altar. A bênção do Santíssimo reuniu fiéis próximos ao altar. Amém.